A exposição surgiu com a necessidade de eu recolher os materiais que eu acho na rua, porque andando por aí a gente acha bastante coisa descartada e que para as pessoas não tem muito valor, mas para mim serve como plataforma criativa. O Urbano vem dessa ideia de tudo o que se acha na rua, tudo o que é descartado na rua, a gente recolhe para poder fazer a arte em cima. Então, por exemplo, é banner descartado, quadro de consultório que a pessoa joga fora, porta de carro, o que tiver na rua serve como plataforma. A que eu mais gosto no momento é a porta do Escorte, que virou um quadro com um fundo bem legal. Eu gosto bastante também da TV que eu achei na rua, que virou um vídeo de instalação sobre um barril desses de óleo. Banner também, que eu achei vários na rua, sombrinhas também, achei várias sombrinhas em caçamba, todas funcionando. As pessoas descartam porque não querem mais, está funcionando em perfeito estado, mas jogam fora. O que eu retrato no meu trabalho, até fora da exposição nos grafites, são as pessoas que a gente vê na rua, né? Esses senhorzinhos de chapéu, de roupa florida, essas senhoras de lenço, é esse pessoal que eu costumo retratar. É sempre a última exposição, é a mais legal, né? E é sempre um up, né? Tipo, as pessoas chamam para outras exposições, chamam para trabalhos comerciais, e assim a gente vai levando. Quem quer viver de arte é assim, né? Vai sobrevivendo de arte, não vivendo. Tchau, tchau, tchau.